O exercício pregando a Palavra de Deus Deus, vamos colocar no nosso coração Cumprimentos em volta ao Pai do Senhor Graças a Deus por mais esta oportunidade que estamos aqui junto com os jovens adorando e bem-dizendo o nome do Senhor A pessoa que vem em João Evangelho 100 do Senhor João Capítulo de número 6 Vamos estar vendo do versículo 60 ao versículo 69 Enquanto você abre a sua membro, eu quero dar mais um recado Últimas vagas, irmãos, para o retiro 2.000 vídeos Quem quiser ainda tem vaga Vai ser uma bênção Vai ser um curso alegre Graças a Deus, faltam poucas vagas Mas ainda tem vaga, tá bom? Se vocês quiserem, só me procurar que nós vamos estar dando mais detalhes, tá bom? João, capítulo 6 Do versículo 60 Até o versículo 69 Vamos ler como nos é costume Eu leio os 60, os irmãos, o seguinte Até o versículo 69 Diz assim, o versículo 60 Muitos, pois, de seus discípulos ouvindo isso que disseram Duro é este discurso Quem o pode ouvir? Até o versículo 60 E os seus discípulos Não vai dar mal A respeito de Jesus Jesus E o discurso Que seria, pois, Se vísseis subir o Filho do Homem Para onde o primeiro estava Para onde o primeiro estava O discípulo não é o que ele diz A carne para nada O que ele As palavras que ele nos diz São seus discípulos Mas há alguns de nós Que não creem Porque bem sabia Jesus Desde o princípio Quem eram os que não criam E quem era o que havia De o entregar E o discípulo O que ele se ocorre Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram-se para trás E já não andavam com ele Para onde o discípulo A carne para os outros Que ele possa também Redicar-nos Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós Tu tens as palavras Da vida eterna Que nós somos filhos E conhecimentos Que nós somos filhos E que nós somos filhos E que nós somos filhos Amém Amém Um texto bem conhecido Da onde o Evangelho de João Lá no capítulo 6 Ele começa a falar De milagre Da multiplicação Dos pães e peixes E logo em seguida Jesus anda sobre o mar E no dia seguinte Então Jesus começa A falar Que ele é o povo da vida O interessante é que nessa passagem Após Jesus fazer milagres Muitas pessoas correram Atrás de Jesus Mas Jesus bem sabia O porquê O interesse Daquelas pessoas Não estava em Jesus Estava apenas Do que Jesus Tinha para fazer por eles Eles estavam mais interessados Nos pães e nos peixes Do que propriamente Em Jesus de Nazaré Então Jesus declara Eu sou o pão da vida Jesus traz essa declaração Dizendo Que ele é o essencial Que ele não pode faltar Que ele é quem sustenta É ele quem alimenta É ele quem vai fazer A diferença na vida Do ser humano Não apenas os milagres Não apenas as providências Que vêm das mãos de Deus Mas o próprio filho de Deus Que é Jesus Ele é o essencial Na nossa vida E num tempo De crente apostazia Num tempo Da pós-modernidade Onde os valores Se impedem Os valores Não A pós-modernidade Quer trazer o conceito De que não há valores Morais sólidos De que tudo é passageiro De que a minha verdade Vai não ser a sua verdade As pessoas estão Cada vez mais Incrédulas Cada vez mais Querendo Se satisfazer Cada vez mais O meu eu importa A minha vontade importa Cada vez mais O ser humano Quer se servir Do que servir a Deus Então ao preparar Esse sermão Eu comecei a meditar E pensar Por que servimos a Deus? Será que nós não estamos Com essa multidão Que só serve a Jesus Interessadamente Nos milagres E na providência Que vem das mãos de Deus? Ou realmente Desejamos Jesus Como o pão da vida Aquilo que nos é Essencial Aquilo que realmente Preenche O vazio Do nosso coração Por que servimos a Deus? Eu quero Com a ajuda Do Espírito Santo Trazer algumas Respostas Para essa pergunta Que muitas vezes É feio E muitas vezes É com o nosso coração Quantas pessoas Oram para nós Lá fora Dizem E dizem Por que esses crentes Numa noite fria Chuvosa Como essa Eles estão Na igreja Se reunindo Num Deus Que não se pode ver Mas nós temos certeza Ele está aqui Porque nós já sentimos A sua presença Aquecendo nosso coração Nos dando a certeza Da vida eterna Por que servimos a Deus? Primeiro ponto Servimos a Deus Porque Ele é o único Que pode nos salvar Como já foi vindo aqui Em nenhum outro A salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Servimos a Deus Porque já entendemos Que há uma condenação Para aqueles Que não estão Em Cristo Jesus A Bíblia diz Que lá em João 3 18 e 19 Diz assim Quem crê nele Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porquanto não crê No nome do ingênuo Filho de Deus E a condenação É essa Que a luz Vem ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram mais A Bíblia nos traz Essa ideia De que Nós precisamos De Jesus Porque há uma condenação Sem Jesus Somos escravos Do pecado Sem Jesus Somos algo fácil Do maligno Mas com Jesus Temos certeza Que Ele vai nos conduzir Há um caminho De paz Aqui na terra E quando aqui na terra Nossa vida Vem dar Nos encontraremos Com Ele nos ares E para todos Sempre estaremos Com os anjos Cantando Santo, santo É o Senhor Diz exército E isso é a motivação Isso é o que nos faz Estar de pé Isso é o que nos faz Lutar Isso é o que nos faz Resistir Isso é o que nos faz Mantemos uma vida De santidade Porque nós Temos certeza Que em Jesus Nós encontramos A salvação Infelizmente Estamos vivendo Num tempo Onde Algumas semanas atrás Saiu uma pesquisa Onde muitos Jovens cristãos Acreditam Que todos Os caminhos Levam a Deus Há uma Uma certa Ideia E um grupo Aonde as pessoas Estão sendo Coadidas A não dizer Que Jesus É o grupo Que pode salvar Mas nós Como igreja de Cristo Nós vamos morrer Dizendo Só o Senhor É aquele que nos traz Salvação Não é burro Não é mal É Não é outro Que pode se levantar Como o pisau Do Deus Porque só Jesus Ele tem poder Para nos conduzir A salvação Só Jesus Encontramos a salvação Só Jesus Pode nos livrar Dessa condenação Então nós Pedimos a Ele Com alegria Porque já recebemos A nossa salvação Quando levantamos A nossa mão Cansada Nós recebemos Jesus Como nosso Único E suficiente Salvador Já recebemos A nossa salvação E agora Perseveramos Na caminhada cristã A espera Da vida De Jesus Porque nós Temos certeza Que agora Nós seremos Mais condenados Agora somos salvos Por nosso Senhor E salvamento Jesus É por isso Que servimos a Ele Mas no mundo Onde há uma Integralidade Tão terrível As pessoas Querem tirar As verdades Fundamentais Da palavra De Deus Já não acreditam Mais que a palavra De Deus É verdade Já não acreditam Mais que Jesus É o mundo Que pode salvar Mas nós Continuamos Servindo ao Senhor Porque amamos A sua palavra E creditamos A palavra De Deus Ser A palavra De Deus Não é um livro Comum Não é algo Verdado pelo homem É na palavra De Deus Que encontramos Certeza De que Jesus É o mundo Que pode nos salvar Por que servimos a Deus? É algo que nós precisamos Meditar e trazer Para a nossa realidade Para que a nossa vida espiritual Não seja simplesmente Uma vida de religiosidade Simplesmente Estamos na igreja Estamos contidos De cristãos Mas não fazermos Mais a vontade Do Senhor Porque a definição Da palavra Servir Ela nos traz Uma ideia Ela vem da palavra Grega Donos Que é Nos traz uma ideia De que alguém Se rende A vontade Do outro Quando eu estou dizendo Senhor Eu quero ser o teu servo Senhor Faça de mim O teu servo Eu quero te servir Na verdade Eu estou dizendo Senhor Eu quero fazer A tua vontade E não a tua E nós precisamos Entender isso Se estamos fazendo A nossa vontade Não estamos servindo a Deus Porque fazer A vontade de Deus É servir a Deus Então por que Servir a Deus? Servimos a Deus Porque só Deus Ele tem o poder De preencher O vazio do ser humano O ser humano Sem Deus É como Um quebra-cabeça Uns aqui Nem sabem O quebra-cabeça Mas é um quebra-cabeça A gente montava Podia ser Mais comida Mas se tivesse Faltando uma peça Estava incompleto Né? Eu lembro que Quando criança Eu ganhei Um quebra-cabeça De cem peças Mas ao final De tudo Faltava uma peça E o ser humano É assim É como um quebra-cabeça Que ainda Falta uma peça Pode ser Mais inteligente Próspero Abençoado Que for Se não tiver Jesus Ainda está Falando uma peça Só Jesus É que pode Preencher esse vazio Que existe No coração Do ser humano Só Jesus É que pode Trazer O sentido Para a vida Do ser humano E o ser humano Tenta preencher Esse vazio Com álcool Com droga Com devacidão Com pornografia Mas só Jesus É que realmente Tem poder Para preencher O coração Do ser humano Por isso Que ele disse Mais no ano 6,35 Dizendo assim E Jesus disse Eu sou o tom Da vida Aquele que vem A mim Não terá fome E quem crê em mim Nunca terá sede Jesus está dizendo Eu vou alimentar Eu vou preencher O vazio Do coração Do ser humano O que só eu conheço O tamanho Do coração Do ser humano Só eu consigo Preencher as necessidades As maturas Os desejos Os sonhos Só Deus pode realizar E te fazer Uma pessoa plena Feliz Satisfeita De Deus Então por que Seria a Deus Precisamos Ter essa certeza De que Jesus É quem pode preencher Eu não acredito Nessa ideia Que é difundida Por aí No meio Dos treinos No dia de hoje Onde eles querem Colocar a igreja Como lugar monótono Como lugar de tristeza Não A igreja é um lugar De gente feliz A igreja é um lugar De gente vitoriosa Só está na igreja Que já recebeu A vitória Que a nossa vitória Foi decretada Lá na cruz do Calvário A Bíblia diz assim Que agora Nós somos mais Do que vencedores Em Cristo Jesus E essa ideia Precisa estar Em nosso coração Aleluia Não servimos a Deus Mas é vencedor Nós servimos a Deus Porque já somos vencedor Já encontramos o melhor Dessa terra Que é Jesus de Nazaré Isso tem que trazer satisfação É um privilégio É uma alegria Estarmos na casa de Deus Por isso servimos a Deus Porque Ele já preencheu E se alguma coisa ainda falta Para ser preenchida Do teu coração Nessa noite Jesus está aqui Abra o teu coração Conta o seu problema Para Ele E entrega a sua vida Ao Senhor A Bíblia diz assim Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E Ele te nos vai Entrega esse problema Entrega essa tristeza Entrega essa frustração E o Senhor é aquele Que tem poder Para preencher a tua vida Por que servir a Deus? Servimos a Deus Como só Ele Pode nos transformar E trazer um novo sentido Para a vida de ser humano? Quantas pessoas estão aí Depressivas Tristes Desanimadas Sem um rumo Sem uma direção Mas em Cristo Nós encontramos Um alvo Em Cristo Nós encontramos Um objetivo Sabemos que a nossa vida Não foi por um acaso Sabemos que a nossa vida Não foi Simplesmente Por um discurso De alguém Mas nós nascemos Porque temos um propósito Já foi falado Aqui nessa noite De propósito A sua vida É um propósito Na mão de Deus Deus tem um propósito Para a sua vida E Jesus é aquele Que pode dar um sentido Dá um alto Agora em Cristo Nós sabemos Que nós podemos Ter uma nova vida Agora em Cristo Sabemos que nós podemos Ser transformados Porque é um Deus Impossível É um Deus Que tudo faz É um Deus Todo poderoso Para Ele Não há empecilho Para Ele Não há impossibilidade Nós precisamos Abrir o nosso coração Para que Jesus Venha nos transformando Para que Deus Venha nos libertando Para que Deus Venha nos moldando Para fazer Vasos na sua casa Para fazer de nós Um instrumento Um canal de bênção Para que através Da nossa vida Outras vidas Também Possam se achegar Nos pés do Senhor Por isso Servimos a Deus Satanás quer De todas as formas Usando a mídia Usando Muitas vezes As pessoas Que estão lá fora Para que ele Tirar Esse sentimento Do nosso coração De que Nós servimos a Deus Porque Nós acreditamos Que Ele pode transformar Quantas pessoas Hoje Já não acreditam Mais em libertação Quantas pessoas Hoje Não acreditam Mais em milagre Já não acreditam Mais que Deus Pode pegar Um tão pobre pecador E transformar E fazer ele Uma bênção Mas nós Como igreja Nós continuamos Servindo ao Senhor Porque acreditamos No poder Da palavra de Deus E a palavra de Deus Ainda tem poder Para quebrantar O coração de pedra Se preciso for Deus arranca O coração de pedra E coloca o coração De carne Deus pega a pessoa Por mais Que não me abra Pelo pecado que for E Deus transforma Porque Ele é Deus Ele é transformação Criador todo poderoso Por isso Servir a Deus Porque Ele já nos transformou Faça uma análise Lembra de você Antes de vir para a igreja Como você era Tenha certeza Deus já tem que transformar Áreas da sua vida Ele vai continuar Transformando Porque Ele é o Deus Que transforma Por que servir a Deus? Servimos a Deus Porque só Ele nos dá A certeza Da vida eterna A vida seria muito pouco Se nós pensássemos Em Jesus Simplesmente nessa terra Como aquela multidão Que estava ali Atrás de Jesus Mas Ele não queria Na verdade Saber de Jesus Ele na verdade Queria o pão O peixe Os milagres Mas Jesus Se mostra Como o pão Da vida O essencial Quantas pessoas Dizem hoje Estão vivendo Em Cristo Ou estão vivendo Nas igrejas Simplesmente Pelo que Jesus Pode dar Jesus Para muita gente Significa Passar A vestibular Jesus Para muita gente Significa Um bom emprego Uma boa casa Um bom carro Dinheiro Na conta Nós Que Deus É misericordioso Ele pode fazer Tudo isso Mas Jesus Cristo Para nós Deve ser Aquele desejado Aquele que vai Nos levar Para o céu Aquele que nós Esperamos Aquele que nós Desejamos Aquele que Como igreja Do Senhor Como noiva Nós estamos Nos preparando Nós estamos Nos arrumando Nós queremos Ficar bonito Nós queremos Ficar Sem roupa Sem água Para que o dia Que Jesus voltar Possamos estar Na posição Para nos encontrar Nosso nosso doivo Assim como a noiva Nela pelo dia De se encontrar Com o esposo Assim também Nós como igreja Servimos ao Senhor O que nós queremos Que Ele virá Ele virá Para você A sua igreja Ele virá E nós estaremos Para tudo sempre No céu Não deixe Satanás Apagar Do seu coração A certeza De que Há um céu Para você morar Há uma vida De eternidade A vida Não é só isso Na terra Quantas pessoas Acham que Jesus É simplesmente Para sofrer Alguma necessidade E o difícil Quando as pessoas Pensam nisso É que como estamos Um dia bom Jesus para lá Dar certo E nós estamos Vivendo essa situação Estamos vivendo Essa geração Uma geração De jovens Que são universitários São prósperos Têm carro Têm casa boa Tem tudo de bom E do melhor Mas ainda precisa Ter um encontro Com Jesus Porque quem não tem Jesus Ou quem não tem Um relacionamento Íntimo Pessoal Com Jesus Ainda não encontrou O melhor Nessa terra Porque estamos Estamos aí No meio De uma crise Quem se apega Em coisas Hoje você pode ter Amanhã Você pode não ter Mas quem tem Jesus Tem a certeza Da vida eterna Quando tudo Isso aqui passar Nós permaneceremos Para todos sempre Adorando e bendizendo Jesus Lá na glória O nosso objetivo É Estamos aqui Nós estamos Só de passagem Somos peregrinos Somos forasteiros Irmão Jesus Está às portas Para mostrar Sua igreja E é por isso Continuamos servindo Ao Senhor Com alegria Porque Por mais que as universidades Se levantam O nosso consolo É que nós não somos Aqui Nós somos A cidade celestial Aleluia Lá em 1 João Capítulo 5 Versículo 11 Diz assim E o testemunho é esse Que Deus nos deu A vida eterna E essa vida Está Em seu futuro Em Jesus Cristo Nós temos certeza Da vida eterna Não tem malignidade Não tem filosofia humana Não há pensamento Que possa nos roubar Essa certeza Não vejo que nada Ninguém Venha roubar Essa certeza O Jesus que morreu Na cruz do Calvário Porque te ama É o que dá Certeza De uma vida eterna E tempo Para nós Morarmos no céu Basta um pouco Gostinho de tempo E o que há de vir Virá Ele nos perseverar Continuar esperando Continuar servindo ao Senhor Fazendo a vontade do Senhor Na certeza Que Ele vai vir Para nos buscar E estaremos Para todo o Senhor Com Ele no céu Por que servir a Deus Estou encerrando Servir a Deus Porque Não há quem nos ame mais Do que o nosso Senhor Hoje as pessoas Têm trocado Jesus Por tão pouco Hoje é muito de jovens E eu vejo jovens Trocando Jesus Por tantas coisas Momentos Prazeres Alegrias E passam Mas ninguém Nada Ninguém Te ama mais Do que Jesus De Nazaré Por isso Por isso Ele já demonstrou Seu amor Morrendo Ali na cruz Do Calvário Não deixe Que Satanás Vira te seduzir Não deixe Que Satanás Vira lançar Palavras Doces Ao seu ouvido Dizendo Que o mundo Te ama Que as coisas Do mundo Te ama Porque só Jesus É quem te ama De verdade Nós vemos lá Em 1 João Capítulo 4 Versículos 9 A 11 Diz assim Nisto se manifesta O amor de Deus Para conosco Que Deus enviou Seu Filho Unigênito ao mundo Para que por ele Vivamos Nisto está o amor Não em que Teremos amado a Deus Mas em que Ele Nos amou A nós E enviou Seu Filho Para a propiciação Pelos nossos pecados Amados Deus assim Nos amou Também nós Devemos amar Uns Aos outros Glória a Deus Jesus E essa é a motivação Que precisamos Para continuar Servindo a Deus Não importa Se a bênção Não vai chegar Não importa Se o milagre Não aconteceu ainda Mas o mais importante E a motivação Para você estar feliz Servindo a Deus É que ele te ira E se você for sincero Com você mesmo Você vai fazer Uma análise Nesse momento E vai chegar A conclusão É verdade Deus me ama Sabe por que Deus nos ama? Não é porque Ele nos dá Tudo o que queremos Ou que pedimos É pelo contrário Jesus nos ama E o que Ele não dá Tudo o que merecemos Se Jesus Nos desce Tudo o que nós merecemos Não estaremos aqui Já seríamos consumidos Porque não somos Guidos de servir a Deus Mas é pela graça É pela misericórdia do Senhor Que ele nos deu O privilégio de servir ao Senhor Então Pense Por que eu sigo a Deus? Em Mateus capítulo 6 Versículo 24 A Bíblia diz Que é impossível Servir A dois senhores Se estamos falando Em servir a Deus E agora você Entendeu Que servir a Deus É se render A vontade do outro É se render A vontade de Deus Faça uma análise Como você tem servido A Deus Como tem sido A sua obediência A palavra De Deus Eu falei nisso Sobre Esse tempo Da pós-modernidade Hoje parece Que nós estamos Vivendo um tempo Do Evangelho Segundo A Segundo B Segundo Mariazinha Joãozinho Francisquinho Tiaguinho Cada um Que inventar Um tipo de Evangelho Cada um Que inventar Uma Bíblia Cada um Que inventar Um jeito De servir a Deus Cada um Não Isso aqui eu creio Isso aqui eu não creio Não Isso aqui eu vou fazer Isso aqui eu não vou fazer Não existe A Bíblia é verdade A verdade é absoluta A renúncia No caminho de obediência No caminho de santidade De uma vida Índia Na regra Em diante de Deus Já estamos no caminho Largo Estamos de passos Largos Para ir para a perdição Eu disse Eu disse aqui Da última vez Que a nossa geração Não acredita mais no céu E porque a nossa geração Não acredita mais no céu As pessoas também deixaram De acreditar no inferno Mas o inferno Assim como o céu É um lugar real É destinado Para aqueles Que não fazem A vontade de Deus Mas a vontade de Deus É que ninguém se perca A vontade de Deus É que reconheçamos O seu amor Para conosco E venhamos nos entregar Entregar nossa vida Nas mãos do Senhor Para que Venhamos servindo Com alegria Deus não tem prazer Em que as pessoas Vão para o inferno Mas essa decisão É nossa Que nós Nesta semana Possamos sair daqui Com a ajuda Do Espírito Santo Analisando Olhando para nós E vemos Como temos servido A Deus Ou por que Servimos a Deus A Bíblia Continua dizendo Lá em Tiago Capítulo 3 Versículo 11 Porventura Tem alguma fonte De um mesmo manancial Água doce E amarosa Que nós possamos Fazemos Olhar para dentro de nós E vemos Como nós temos servido Ao Senhor Ou nós temos vivido Um tempo de mistura Um tempo De caminhos dobres De caminhos duplos Mas Nós precisamos Servir ao Senhor Servir a Deus Um tempo De falta De valores Ou de total Inversão De valores Onde só A nossa vontade Importa O nosso desejo O nosso prazer Se torna Cada vez Mais difícil É difícil Vivemos Vivemos Numa sociedade Mais moderna Onde as pessoas Dizem Não, você pode ser crente Não, seja crente Do jeito que você quiser Mas crente do jeito que você quiser Não serve Para Jesus Ou servimos a Jesus Ou já estamos fazendo A vontade do mundo Não podemos esquecer Das palavras de Jesus 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 disse assim Lá em Lucas Capítulo 9 Versículos 23 e 25 E agora Diz assim E dizia a todos Se alguém Quer vida Após mim Neve-se a si mesmo Tome cada dia A sua cruz E siga-me Porque qualquer Que quiser Perder a sua vida Perdê-la Mas qualquer Que por amor de mim Perder a sua vida A salvará Porque que aproveita O homem Grandear o mundo todo Perdendo Ou prejudicando A si mesmo Que nós Possamos fazer Essa análise Por que Servimos a Deus Será que o amamos Será que realmente Acreditamos Que ele é o homem Que pode nos salvar Será que acreditamos Que na verdade Jesus é aquele Que pode transformar A nossa vida E aquele Que pode nos levar Para o céu Ou seguimos a Deus Simplesmente Como a multidão Que estava mais Interessada Nos milagres Do pão e do peixe Que Deus multiplicara Que nós Possamos fazer Essa reivindição E se você Entrou aqui Nessa noite E ainda não Entregou sua vida Para Jesus Ou se você Entrou aqui Nessa noite E ao longo Nessa mensagem O Espírito Santo Está te incomodando E você está percebendo Que a sua vida Está tão distante De Deus Hoje é dia De você se consertar Na presença do Senhor E dizer para ele Senhor Eu quero voltar A te servir Eu quero voltar A fazer A sua vontade E não a vida Amém Que Deus abençoe A sua igreja Em nome de Jesus Quero eu ceder-te Ao meu rei Jesus Em contigo Sempre E também canto Amém Aleluia O seu filho O seu filho O senhor deve ser feliz Tem gente que faz isso Com Deus Ei meu Deus O senhor está bem O senhor deve estar feliz Ter alguém com o filho Ter alguém com o filho A gente ainda podia estar em outro lugar Para a casa Está vendo Beleza Ei meu Deus O senhor deve estar contente Com o frio E ver a sua vida O senhor O senhor O senhor Quer estar Afinador Do céu Olha Eu sou Tenha Mas Eu vi que eu Tenho crime Mas não é bem assim Não é só nós Contarmos com Deus É Deus contar conosco E nos achar Como nós estamos Amém Ele quer contar comigo Com você Na obra dele No trabalho dele Por isso nós temos Não é vergonha O evangelho De Cristo Jesus Então se Deus Está aqui nesta noite Ele está contente Conosco Porque é em Cristo Jesus Nós somos Perdoados Amados Somos filhos de Deus E filhos úteis Então se alguém Pensou Meu Deus O senhor está bem O senhor deve Ai no céu Deu aquela festa Tremenda Porque eu podia Estar debaixo Da coberna É quentinho O senhor vê Que eu sacrifiei Quase eu morri E vinda grande A tua origem O senhor O senhor é muito bom Meu Deus O senhor tem um chino Como eu Assim É fácil Não é qualquer um Não Mas você É Deus quer Nos filhos úteis Que o sirvamos Porque sirva a Deus Temos utilidade Para Deus Amém Vamos nos colocar De pé Nesse instante Muito obrigado Ajuda Ajuda Para a nossa vida Senhor Nosso dia a dia Obrigado Senhor Por cada momento Que o teu Espírito Santo Esteja conosco Nesta noite E aquele que entrou Aqui desanimado Possa contar Margarida que tu é bom, a tua bondade dura para sempre, esse é o nosso objetivo, muito obrigado por esse dia muito obrigado por esse culto, pelo teu Espírito Santo que falou em nossos corações, amém e amém Jesus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça a esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e aqueles que recebem a Deus, digam amém